Calma, Tico, por favor, te ajeita, Tico Que a mulherada promete ter dado fim Tipo o tarado, enxerga a mulher, já chavou, só vai fingir O Paulão, chegou lá o Tico pra mim Calma, Tico, por favor, te ajeita, Tico Acho uma presa aqui, tenta, me der carinho Tu reconheça que tem que criar respeito Se continuar desse jeito, tu vai acabar sozinho Pra encurtar a história do Tico, eu vou contar a história do rapaz que tinha o dedo inchado Muita sorte, e todo mundo pensa na malícia, mas essa é a história Eu na campanha, pra lá te acendo, levanto Só lhe teu canto pra recordar meu passado Eu tenho cruzado em Maragata e Ximã E no Fandango eu me encontrava entreverado Por ser cunhudo eu me atraquei pedindo cancha E uma pinguanja já se atirou pro meu lado Meia careca, bangueira e sem sobrancelha Próxima feia, pior que cara, um desastrado Me fiz de tonte, dancei de cabeça erguida Prova descida, me levava chacoalhado Numa volteada lá num canto do salão Ela me passou a mão dos mastutaco dedrichado Eu fui no ouvido da prêmia e disse Tu não dê bola pra isso Porque todo peu de fazenda é estropeado de serviço Com essa pinguixa me atraquei pedindo cancha Com muito jeito eu fui trocando espacinho Disse pra ela eu não posso dançar apertado Tenha cuidado pro pobre do meu dedinho E a desgraçada fez de conta que não viu Se distraiu e me agarrou devagarinho Morto de dor, o meu coração balançou E ela falou, diz que dedo grance grandinho Responde pra ela, é só porque tá machucado Mas quando tá desenchado, ele é bem pequenininho Voltando pro Tico O Tico foi num baile ali por terra de areia E uma bala perdida pegou bem na cabeça do Tico Cuida só como é que foi o final dele Se for enterrar o Tico veio lá em Osório Ele morreu e foi